o pessoal a receita de hoje é nhoque fácil de fazer e fica saboroso se você gostar deixe seu like compartilhe com seus amigos se inscreva no canal ative o sininho para receber todas as notificações vamos conferir a gente para o molho de nosso nhoque estou usando alho cebola pimentão cheiro verde uma colher de sopa de margarina ou manteiga e tempero seco orégano um pouco de corante e pimenta comigo vou deixar tudo certinho na descrição do vídeo oi 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 esse molho aqui eu vou usar 400 gramas de carne moída a carne pode ser da preferência de você vou dar julgue o gabo deixar um chá bastante depois eu vou acrescentar molho de tomate estou usando caseiro vocês podem sair da preferência de você já refoguei aqui mais ou menos cinco minutinhos agora eu vou acrescentar o molho de tomate vou deixar cozinhar aqui de uns 10 a 15 minutinhos e volto a mostrar pra vocês prontinho o molho para o nhoque que tem um quilo de batata já cozida e espumida já cozinhei com sal vou acrescentar um ovo e vou usar mais ou menos 400 gramas de farinha de trigo sem fermento se eu não usar tudo eu vou falar com vocês usando aos poucos que vai depender muito da batata a batata pode estar é mais enxuta ou ou menos enxuta vou colocar aos poucos a farinha de trigo vou colocar na bancada já tá tudo limpinho colocar a mão na massa vou colocar finalizou, usei toda a farinha agora a gente vai fazer os bolinhos coloquei um pouquinho de farinha de tribo para não grudar mais ou menos iguais essa massa é um pouquinho difícil de dar o ponto vai depender muito da batata se ela está bastante chuta ou não já finalizei agora é só cozinhar em água fervente já coloquei na água assim que subir é só tirar que já está pronto e aí nosso nhoque está pronto eu coloquei pessoal pode ser um pouquinho de manteiga ainda quente ou óleo para não pegar e fica soltinho o molho está aqui vou preparar um prato aqui bem legal eu não fiz muito pequenino não fiz graudinho gente esse molho está tudo de bom cheirinho maravilhoso queijo ralado chegou a melhor hora, a hora de comer delicioso